Dois meio, viu? Duas armas diferentes Que botar ainda? Agu... 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 Chomei? Tava colado na esquerda, Michel. Pra dentro da smoke. Top mid. Ah! É, pô. Aí, Michel. O Gal tá pela lastra, pô. O Gal tá pela lastra, pô. Eu não jogo mais, não. O Gal tá pela lastra. Colado na esquerda. Calma, eu tô aqui. Eu tô aqui. Calma. Seja contra os turistas, vence. Molininho, o cara mata um e acha ruim ainda, pô? Ah, pô. O Gal tá... Claramente. Não teve nem disfarçou, pô. Tá no saco. Um tá no saco aqui. Não tem como tirar. Peguei, peguei, peguei. O Otamém, tá muito zoado. RTHP no saco, ele tá no saco ainda. Sim. Nossa. Eu vou pegar uma arma Matei Vou pegar uma na B pra chamar a atenção aqui Amassou, amassou os treinos Estamos aí, né Com CS2 Com liminha e alanzoca E prata E matex, né Aqui eu acertou Smokei, vou flechar do lado do duplo Flechei, pode entrar Bombe, zoado no bombe Peguei o do bombe Prontei pro terra, gente Ué, ué Eu fui atirar no smoke Mal, mal, mal Peguei, peguei terra Peguei um aqui, avançado Calma aí, calma aí Fazer a flash perfeitinha Peguei, peguei Tá Vamos lotovar Ai, ai, nossa Tá, tá, bebê Relaxa, relaxa, rapaziada Relaxa Chegou de novo Chegou de novo Tudo ar, tudo ar Guardar não é feio Plantando ar Não vou não, velho Bombe, foi plantado Eu sei que você mate aí, dois Eu acho que tô, né Terra Marutou, hein Marutou Você acha, você acha? Mano, eu acho muito Eu acho muito Ó, tem um terra Ai, meu Deus Ganhei, não tem como Aí, você jogou Ai, que beleza Que beleza, velho Nunca perdemos Que beleza, velho Nunca perdemos Pois ali Olha É frente da porta É um, tá no metal Morreu É o último, o B, último B Foi pro Batman, foi pro Batman A frente da rampa Gal tá chegando, calma Ou perto da rampa aqui Ou Batman, ele não Pode ser Aí não, Matek, tá Tá Batman no seu par, no seu outro lugar É Ué, o cara sumiu? É o Mister M É o Mister M Clica, Matek Ai, não confiou Não confiou Nossa, não confiou Nossa Nossa Lógico Acho que dava, dava, dava Caramba Ué, ué Alô É a Lime aí, mano O Lime já virou um Chipmonkey, mano É, mano O Alvin e os esquilos Ai 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 O que é isso? É o esquilinha Pegou, né, o Tóxico Pegou o Tóxico Pantala Tem mais Plantei, 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 plantei Posso, posso, posso sapar um Água, água à sua direita Entrei na mente dele, time Relaxa Tá onde ele, minha Ué Aí respeitou Caramba Entendi Ó, a Lime tá comunicando melhor Não tá não, velho Tá bom, é Tá bom Tá muito bom, velho Caramba, Lime Então, mas ele estava meado Então Exatamente Esquerda, direita, Lime Ele foi pra algum lugar Legal Cara, o pessoal acha que é uma comunicação ruim Mas, tipo assim, você já elimina que ele tenha ficado parado, não é isso? É, pô Ele estava meando do lugar Mais, mais, mais um, mais um, Lime Deixa ele, deixa ele vir Vai vir, Léonzão Ele veio Ele veio, Léonzão Ai, eu vi ele, ele me viu Mas eu achei que ele ia vinguloso assim Ele veio, mas não foi, velho Peguei um time, hein? Tem mais, tem mais Mais dois, mais dois Pode ter penetrado, hein? Cuidado, vem com arma na mão Penetrou, penetrou, tá, lixeira Eu vou matar o plant, relaxa Eu vou matar o plant, tô marotado comigo Não tô marotado, não Ele me matou Tá um fundo É só um e a gente não sabe, né? Não foi que te matou penetrado, né? Vai fundo, 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 fundo Pelo menos, porra Que maravilha Só foi na saideira, time Valeu, viu? Valeu pelos jogos Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Tem um escuro, só Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei Pegou dois, aí pegou o close Ou não Tomou muito tiro Gosto de pular essa janela, viu, Matete A gente não tava tumba Tava escuro aqui, é Olha, tá lá, confirmado Base TR, base CT, base CT Tomou um HS aí Atrás da esmox, tomou um HS Oh, deve ser o Miado Não, não, não é o Miado não Tem kit, dá pra ganhar Eu acho que é o Miado, acho que é o Miado É o Miado, é o Miado Que o Guado é o HS Beleza Aí, ó Que beleza É o Miado é o Miado, é o Miado É a, é a, é a É a, é a É a, é a É a, tudo o ar Tem um minhada aí, tem um minhada aí. Beleza. Deixa que eu joga, deixa que eu joga. Deixa que eu joga, deixa que eu joga. Acaba, desgrasse. Ae, acabou. Toma aí, tá vendo? Backup profissional, velho. Backup profissional. Não vi nada lá na esquina. Pô, nada aqui, tá? Nada aqui. É tudo pra ir, é tudo pra ir. Ah, caralho. Vamos lá. Tem um tatu na base TR, velho. Ia tá crescendo também na partida, ó. Tava com 27 de ADR, já tá com 30. Aí, velho. Uma aos 35 de ADR. Ainda dá, hein, Linus? Eu não tenho orgulho, não. Eu vou e rápido aqui na rampa. Dois, dois, dois saem do escuro. Tem um costas, um costas. Último costas mesmo. É o último costas. Dois, 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 três. Opa, cá. Cadinho. Droga da cadinha. Ali, não perdoe ele não. Não perdoe ele não. Aí, hein. Olha lá, 7 barra 8. Ué, diminuiu a DR? 7 barra 8 é ruim. Não, não é ruim não, pô. Eu não me boneco. Eu não me boneco, 7 barra 8. Tchau, tchau. Tchau.